Fala Família Liga, Igor falando. Chegamos a uma das semanas mais importantes da história do mercado cripto. O The Merge vem aí na quinta-feira e também a gente tem, além disso, dados da inflação dos Estados Unidos. Mas, na minha visão, na semana passada, o mercado mostrou vários sinais positivos, na minha visão, sinais de força, principalmente também pelo Hike Nash. Vamos dar uma olhada em tudo isso, falar um pouco de Ethereum também, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros. A gente tem conteúdos exclusivos para os membros todos os dias, além de uma comunidade que hoje já se autoajuda, todo mundo ajudando um ao outro, num grupo privado que a gente tem no Telegram, principalmente para quem gosta de fazer trade, de entender análise técnica. A gente tem lá pessoas bem experientes. Eu fico olhando lá diariamente as pessoas comentando todos os dias, o tempo inteiro. Então, realmente está cada vez melhor a nossa família e muito legal essa comunidade que a gente está criando. Mas vamos direto aqui para os gráficos. Vamos dar uma olhada aqui, fazer uma análise semanal hoje, como toda segunda-feira, não só do Bitcoin, mas também do Ethereum, mas também do Ethereum e, principalmente, da dominância do Bitcoin. A gente tem coisas interessantes para ver hoje. Então, vamos começar aqui pelo Bitcoin. Gráfico semanal, o que a gente fez na semana passada, na minha visão, foi muito positivo. Essa barra aqui, para mim, é uma barra de força. Uma barra que veio até aqui embaixo em determinado momento da semana e deixou um pavio aqui, mostrando que houve força compradora aqui. Aconteceu força compradora, por isso fica essa sombra aqui embaixo da vela. Então, o suporte aqui, esse grande suporte que a gente tem, desde o fundo aqui, 17 mil dólares, até 20 mil dólares, que foi o topo de 2017, é um suporte aqui muito importante, até mesmo psicológico, que foi respeitado até o momento. A gente teve, então, força compradora e fechamos praticamente na máxima da semana passada. Então, realmente, muito boa essa barra aqui que o Bitcoin fez. E, para mim, agora é muito claro. O Bitcoin vai ter aqui duas zonas muito importantes de resistência que estão se aproximando cada vez mais. Que são, então, a média móvel de 200 semanas, que atualmente está em 23 mil dólares e 300, mais ou menos. E também o Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis que, a cada semana, elas vêm caindo, vêm caindo, e cada vez mais estão se aproximando aí do preço. Então, essa zona aqui, principalmente, se elas se cruzarem, a gente vai ter um cruzamento que nunca aconteceu antes na história. Nunca antes, tá? Essas duas médias móveis, a gente pode falar aí, talvez, a principal seja a média móvel de 21 semanas, que é uma dessas duas médias móveis. Elas nunca cruzaram a média móvel de 200 semanas. Você pode perceber que, na história, nunca aconteceu esse cruzamento. Então, com certeza, seria algo inédito e algo negativo. Na minha visão, a gente não pode deixar de falar que seria algo negativo. Porém, a gente sabe também que o Bitcoin vai maturando a cada ciclo, a cada ano, a cada dia, literalmente. O Bitcoin vai ganhando maturação, vai ganhando força. Eu acho inevitável que esse cruzamento ocorra, se não nesse ciclo, se não agora nesse ciclo. Mas no próximo ciclo, de forma inevitável, esse cruzamento vai acontecer. Mas não deixa de ser algo negativo, com certeza. E ainda, a gente tem somado a isso essas duas principais resistências que, por si só, já seriam suficientes para fazer essa resistência de preços. Que, então, é a média móvel de 200 e também essas duas médias móveis. Por isso, a minha expectativa é de ficar de olho como vai ser essa interação do Bitcoin em cima dessas duas resistências muito fortes. E caso, obviamente, o Bitcoin rompa aqui, elas duas, principalmente o Market Support Band, e faça um pivô de alta aqui, retestando ele como suporte. Isso, para mim, vai ser um sinal, realmente, de que a gente está preparado aí para iniciar a próxima jornada para o próximo ciclo de alta. Que as pessoas, elas não entendem que, como vocês sabem, eu vejo que a maior probabilidade é do fundo já ter sido formado. Porém, isso não significa que a gente vai, necessariamente, entrar num novo ciclo de alta. Que daqui a um, dois meses o Bitcoin vai achar novas máximas históricas. Não significa uma coisa, não necessariamente tem a ver com a outra. A gente teve aqui, por exemplo, um bear market aqui de 2015, 2014, aqui 2015. Até mesmo, pegando quase 2016, muito lateralizado. O Bitcoin aqui ficou um ano lateralizado. Já no último bear market que a gente teve em 2018, 2019, a gente sabe que a gente fez um rally aqui muito expressivo, de 3 mil para 14 mil dólares. Então, foram bear markets distintos. O primeiro bear market muito tempo lateralizando. Já o segundo, a gente teve esses tirão. Então, por que não em um contexto econômico tão ruim, algo inédito também para o Bitcoin, a gente pode ter aqui um período mais lateralizado, sólido e chato para o Bitcoin. Mas não necessariamente fazer um novo fundo, até porque vocês acham, já mostrei para vocês os padrões de fundo, todos já aconteceram. Dessa vez, pode ser diferente? Sempre pode. Mas eu não tenho, eu não vejo isso como a maior probabilidade. Mas, quanto maior o tempo, na minha visão, que o Bitcoin ficar maturando, que o Bitcoin ficar ganhando aí força, que o Bitcoin ficar trocando de mão, cada vez mais holders comprando, holders acumulando, cada vez mais o Bitcoin lateralizando. Com certeza, esse chão aqui, quanto mais o Bitcoin ficar nesse chão de acumulação, maior, na minha visão, é a força dele para o próximo ciclo de alta. Até mesmo, a gente pode ver aqui que no último ciclo, o Bitcoin, em termos proporcionais, não pegou uma alta tão parabólica quanto eu achei que ele pegaria. Muito, a gente não sabe o quanto isso aqui influenciou, essa corrida aqui de 3 mil para 14 mil dólares. Se ele tivesse ficado aqui lateralizando e chato por todo esse período, como ele ficou no último, no primeiro bear market, na verdade, a gente poderia ter visto uma corrida de maior força. Que a minha expectativa é que, então, a gente matura aqui mais um tempo, a gente lateralize, e não necessariamente o Bitcoin precisa subir para encontrar essas resistências. Se ele lateralizar aqui mais algumas semanas, mais um mês, de repente, a gente vai ter, principalmente, o Market Support Band baixando. E aqui, sim, a gente ter algo muito importante, essa interação vai ser muito importante de acompanhar. Fiquem de olho nisso. Mas vamos ver aqui agora o Raik Nashi, que é um grande rastreador de tendência para a gente, porque ele deu um sinal muito positivo, na minha visão. O Raik Nashi, na minha visão, está dando um sinal muito positivo. Que é, a gente fez, na semana passada, então, depois de duas barras fortes de baixa aqui, corpos largos, sombra inferior e sem sombra inferior. Depois dessas duas baixas, depois dessas duas barras, o que a gente teve é uma barra, na semana passada, então, um Doji. Corpo curto, sombra para os dois lados, apesar de ainda ser vermelha. Isso aqui é um padrão Raik Nashi de uma possível reversão de tendência, ou, pelo menos, um enfraquecimento da tendência de baixa. Isso que eu estou falando para vocês, não necessariamente precisamos continuar caindo, ou também se recuperar para um próximo ciclo de alta. Muitas pessoas pensam que só existem essas duas opções, ou o Bitcoin vai cair muito, ou ele vai subir muito. Não necessariamente. Se a gente olhar na história, o Bitcoin gosta de ficar grandes períodos lateralizados e chatos, e essa barra aqui, Raik Nashi, com certeza, na minha visão, é um indicativo para a gente de que está acontecendo um enfraquecimento da tendência de baixa, e a gente pode, então, estar lateralizando aqui, de repente, para esperar o Bull Market Support Band cair. Mas é muito importante e interessante ver que a gente formou essa vela aqui com corpo curto, sombra para os dois lados, e agora já estamos abrindo um novo Raik Nashi, e esse sim de força autista. Corpo largo com sombra superior, sem sombra inferior, mas lembrando que ele só fecha no domingo, às 9 horas da noite, vamos ficar de olho. Mas, com certeza, a gente teve um comportamento, não só no Raik Nashi, mas também, como na vela normal, nos candles normais, a gente teve aqui uma força compradora que entrou muito importante aqui para o Bitcoin. E também, eu fiz um post lá no Twitter da Liga, se você não segue a gente lá, segue a gente lá no Twitter, Twitter Liga Cripto, a gente manda muita coisa lá também todos os dias, sobre o Funding Rate. Vocês notam que o Funding Rate estava muito positivo, isso é um estímulo à venda, isso é ruim para o Bitcoin, e hoje ele deu uma baixada, então a gente tem uma baixada aqui no Funding Rate, e além disso, a gente tem os preços mostrando força. Então, os preços mostrando força, Funding Rate baixando, vamos ver como vai atualizar isso às 9 horas da noite, mas foi um sinal positivo, se esse Funding Rate começasse a estourar lá para cima, o preço lateralizando, mostrando fraqueza, com certeza seria um sinal negativo, a gente poderia ter aí um longo squeeze, porém, a gente está tendo aí uma baixada, digamos assim, o Funding Rate, os preços mostrando força, então, na minha visão, isso é algo positivo para o Bitcoin. Mais uma coisa positiva, digamos assim. Pausa rápido, se você tem interesse em negociar a criptoativa, aqui no canal a gente indica a Bybit, que zerou a taxa para o mercado spot, então, se você quiser fazer, comprar qualquer criptomoeda, ou fazer trade no mercado spot, a Bybit está com taxa zerada. Além disso, muitos questionamentos em relação ao que tem acontecido com a Bybit, simplesmente nada de novo, simplesmente é só você chegar aqui e mudar aqui do português do Brasil para português de Portugal, ou também aqui para inglês, e você consegue aí estar se expondo ao mercado de derivativos de forma, então, normal, como você já fazia essa exposição antes. E está rolando uma promoção na Bybit também, que é criou conta pelo nosso link, depositou 100 dólares, ganhou 20 dólares. Então, se você converter hoje, você ganha 20 dólares, mais de 100 reais para você fazer trade, sem expor o seu capital de risco. Então, além de estar zerada no mercado spot, também está te dando aí mais de 100 reais para você operar no mercado. Então, tudo isso, link na descrição do vídeo, aproveite, promoção por tempo limitado. E, mais uma vez, é só vir aqui e mudar de português do Brasil para português de Portugal, ou inglês. A gente também está com uma parceria muito interessante para quem gosta do mercado de trading esportivo, então, aposta esportiva, eu encaro isso como entretenimento, bem legal, como vocês sabem, eu sou flamenguista doente. Então, eu sempre acabo ali fazendo a minha fézinha, apostando num gol do Pedro, apostando num gol do Gabigol. Então, a gente está com uma parceria com a SportsBets.io, que é uma casa que você consegue operar totalmente de forma descentralizada, com a sua metamask, só conectar, faz suas apostas em cripto, então, você consegue aí estar também fazendo aí, quem gosta desse entretenimento, você consegue estar também fazendo tudo isso em cripto, o link também está na descrição do vídeo. Depois dos avisos dados, vamos agora para o Ethereum, porque finalmente chegou a semana que nós estávamos esperando do Ethereum, que é a semana do Demerge. O Demerge vai acontecer no próximo dia 15, isso cai quinta-feira, então, muita expectativa em relação ao Ethereum, que, na minha visão, está sofrendo aqui com o Bull Market Support Band, que isso aqui, para mim, é muito claro. A gente está tendo aqui no Ethereum, na maioria das moedas, depois que a gente perdeu aqui o Bull Market Support Band no ano passado, a gente encara ele como resistência, e, na minha visão, até que o rompimento e um pivô de alta sejam feitos em cima dele, nós vamos continuar nessa tendência. Então, a gente sabe que, muitas vezes, acontece, sobe no boato e cai no fato, e, somado aqui a essa resistência do Bull Market Support Band, é algo que realmente pode acontecer na minha visão. Só que, a gente sabe que, em termos de fundamento, se o Demerge der certo, se o preço cair, o Demerge dando certo, maravilha, porque você vai ter a principal atualização da história do Ethereum e, talvez, do mercado cripto, e você vai ter isso, e, se o preço cair, maravilha. Fundamentalmente, vai ser ótimo, na minha visão, com certeza, vão me beneficiar disso, porque tudo que eu quero ver é justamente essa atualização dando certo, e, depois que essa atualização der certo, vai ser algo muito positivo, na minha visão, para o Ethereum, e eu vou querer, com certeza, acumular muito para o próximo ciclo. Então, se realmente cair no fato, vai ser maravilhoso, na minha visão. Então, muita expectativa, vamos ficar de olho. Quinta-feira, nós vamos ter, então, o Demerge. Vamos ficar de olho, passando aqui, rapidamente, aqui pela dominância do Bitcoin. Finalmente, o que a gente está vendo aqui é um Bitcoin respondendo, um Bitcoin voltando a ganhar dominância, em cima desse grande suporte que a gente estava, que eu vim alertando aí, nas últimas semanas. A gente ficou aqui, desde esse momento aqui, a gente ficou um mês aqui, digamos, em cima desse suporte, e eu ficava alertando que é um suporte muito forte, na minha visão, para aqui a dominância, e a gente teve uma resposta muito positiva aqui, na semana passada, mais uma vez, deixou uma sombra aqui, compradora, então, uma vela alta. E, na minha visão, a gente vai subir aqui, até, pelo menos, o Bull Market Support Band, que está em torno de 42%, 43%. Vamos dar uma olhada aqui no RaikNash, porque vocês vão notar que o RaikNash, da dominância, não fez uma vela tão de reversão de tendência, na semana passada, uma sombra superior muito pequena, mas essa semana, sim, essa semana a gente já está fazendo aqui uma vela forte, aqui de alta, corpo largo, sombra superior, sem sombra inferior. Então, isso aqui é muito positivo, na minha visão da dominância, a gente quer ver aí o Bitcoin, finalmente, ganhar valor em cima das altcoins. não necessariamente ele precisa subir para isso, basta ele cair menos. Então, ele pode subir mais ou cair menos, que vai ganhar dominância de mercado. E o Ethereum aqui também sofreu forte resistência, aqui também alertei isso no vídeo da semana passada, aqui na faixa de 0,8%, 8%, digamos assim, é uma forte resistência aqui para o Ethereum, com certeza, então, ele está sofrendo essa rejeição. Então, na minha visão, o Ethereum barra Bitcoin, no caso, aqui a gente está analisando o semanal do Ethereum barra Bitcoin, a gente está tendo essa rejeição, mas ainda estamos acima aqui do bull market support ban. Então, essas médias móveis podem vir chegando, o Ethereum pode até cair, digamos, encontrá-lo, e aí ficar lateralizando, e aqui sim a gente ter o gargalo, ou para romper para cima, ou para baixo, é uma possibilidade. Enquanto o Ethereum estiver acima do bull market support ban, a gente sabe que a maior probabilidade é dele ficar ganhando valor em cima do Bitcoin, por mais que ele dê uma recuada agora, muito provavelmente a gente vai ter um suporte aqui no bull market support ban muito forte, e a gente tem que ficar de olho. Caso haja o rompimento para baixo, como foi aqui, por exemplo, aí sim a tendência que o Ethereum perca muito valor. Caso haja o rompimento do bull market support ban, ainda estamos longe dele. Então, por hoje é isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O mercado respondeu, na minha visão, então, de forma muito positiva na semana passada. Mostrei aqui para vocês algumas coisas positivas na minha visão, alguns sinais positivos, alguns sinais de força importantes que a gente teve na semana passada, e também pelo Raikinash. Então, na minha visão, a gente teve uma semana boa, onde o Bitcoin e o mercado precisavam mostrar força, e mostrou. Então, vamos acompanhar essa semana, uma semana muito importante, porque a gente tem não só o dado de inflação dos Estados Unidos, mas também o The Merge. Então, com certeza, uma semana que promete fortes emoções. Fica aqui ligado na liga para não perder nada, e dar uma olhada no nosso clube de membros também, porque lá a gente atualiza diariamente conteúdos exclusivos. E, para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu gostar de Bitcoin. Afinal, de quando você não gosta de Bitcoin, o azar é seu nome. Eu estou todos um ótimo dia e até amanhã.